Alunos, voltando com mais uma aula, ainda falando sobre os diretórios do sistema operacional Linux, vamos falar sobre o diretório barra MNT, que vem de mount, que é montagem. O que seria essa ideia? Observa comigo primeiro a leitura. Diretório que funciona como ponto de montagem de dispositivos de armazenamento, como, por exemplo, as unidades de CD, unidades de DVD, quer dizer, os dispositivos de armazenamento removível. Vamos pensar um pouquinho. Dentro do Linux, na verdade, quando eu vou acessar uma determinada unidade de armazenamento, um dispositivo de armazenamento removível, como a minha unidade de CD e a minha unidade de DVD, é preciso criar um ponto de montagem que descreve para o sistema como acessar esse dispositivo de armazenamento. Então, quando eu tenho lá, instalado no meu computador, a unidade de CD e a unidade de DVD, esse ponto de montagem que indica para o sistema como acessar essa unidade de CD e DVD, é determinado dentro do diretório barra MNT, que serve justamente para criar esse ponto de montagem relacionado a esses dispositivos de armazenamento removível, como no exemplo ali eu coloquei a unidade de CD e DVD para ficar mais fácil o entendimento. Então, essa é a ideia desse diretório barra MNT. Lembra para efeito de prova MNT, de montagem em relação aos dispositivos de armazenamento. Outro diretório que eu também gosto de discutir em relação ao sistema operacional Linux é o barra OPT. Esse OPT lembra de opcional, lembra da palavrinha opcional. Vamos imaginar que eu tenho vários, vários programas que eu fui instalando naquele meu Linux, naquela distribuição Linux, mas que são programas não oficiais daquela distribuição. Porque a distribuição, quando tu instala uma distribuição Linux, tem vários programas aplicativos que são oficiais daquela distribuição. Mas eu instalei outros programas não oficiais daquela distribuição, que eu vou chamar de programas opcionais. Então, vamos pensar um pouquinho. Qual seria a resposta para o diretório barra OPT que vem de opcional? Aplicativos adicionais, isto é, opcionais, que não são oficiais daquela distribuição, que não fazem parte de forma oficial daquela distribuição Linux que tu adquiriu. Por isso, a ideia é de barra OPT. Também temos um outro diretório chamado barra PROC. Esse diretório, o termo PROC, ele se refere a um diretório que nós vamos imaginar, não como sendo um diretório real. O barra PROC tem a ideia de ser um diretório virtual de informações do sistema. O próprio kernel do Linux se preocupa em criar esse diretório barra PROC para acessar. Kernel, como sempre lembrando, é o núcleo. Por quê? Porque ele considera esse diretório barra PROC um diretório fundamental para existir, mas existir como um diretório virtual, justamente para armazenar algumas informações importantes do sistema. Então, primeiro a ideia. Como é que eu vou responder o barra PROC em provas de concurso? Quando ele relacionar a ideia de um determinado diretório virtual que armazena informações do sistema. Citou que é um diretório virtual, quer dizer, não é um diretório real, e que armazena informações do sistema, lembra de barra PROC para a nossa resposta. Certo? Na próxima aula, a gente continua falando de mais diretórios Linux. Se gostou do vídeo, sempre lembra, marca gostei, isso é bem importante. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! E aí